Se estivesse vivo, o multicampeão Dalmo Gaspar completaria 91 anos. Contratado como quarto zagueiro, o destro Dalmo brilhou com poucos na lateral esquerda, chegando a atuar na direita em diversas ocasiões. Algumas delas importantes, em destaque as decisões contra o Boca em 63. De volante com a 5 e até com a camisa 10 jogou, um polivalente a serviço de Lula. O jundiaiense jogou no Santos de 57 a 64 em 365 jogos, anotando 4 gols. Dalmo notabilizou-se por inventar a paradinha na hora de cobrança de pênalti, popularizada pelo Rei Pelé. E foi com essa calma que marcou para muitos o gol mais importante da história do Santos, o gol do B-Mundial. Dalmo nos deixou em 2015. Três anos antes, fizemos uma visita em sua casa em Jundiaí. E mesmo sofrendo de mal de Alzheimer, ele nos mostrou como batia suas penalidades. E como comemoraria se julgasse hoje. Esteja onde estiver, parabéns Dalmo.